A CIDADE NO BRASIL Vamos, Salomé! Vamos levar essas flores para colocarmos na gruta onde Jesus está. Escolhi essas porque são tão cheirosas. Ai, Salomé! Quem vai tirar a pedra para entrarmos? Essa pedra é muito pesada e grande. Nossa! A gruta está vazia. Por que estão chorando? Onde você colocou Jesus? Estamos procurando por Ele. Ele não está mais aqui. Ressuscitou. Vão e contem a todos os seus amigos que Jesus está vivo. Quem vocês estão procurando? Estamos procurando Jesus. Se você sabe onde Ele está, conte para nós. Maria Madalena, por que está chorando? Mestre, meu amigo Jesus, é você? Vão e contem tudo aos meus amigos. Jesus está vivo! Jesus está vivo! A CIDADE NO BRASIL Obrigado.